Eu tenho 32 anos de idade, técnica, medicina, preferência, com 2 anos de experiência. Eu tenho que ir para o hospital e ir para o Nyampane. Eu tenho que ir para a investigação criminal, para tentar que o mundo tenha cartão a coronavírus. Foram encontrados dois cartões em que ela procedia à venda, cobrando o valor de 1.000 meticais por cada. É Step 7 4 1.000és que nos anos de esperança em sua saúde a cada. Por phones, eles vão lá, Carnival do transporte e aprendilos, e eles vão ver os dois atos dos Sasways. Esses dias artigos em que 노래 dos caros deimasu que seja uma a przykład por um certo instante. Mas tem esse metal para você. São aslateiras lembrados da situação, tem ojo e ojo vêm à volta. É ojo tiverاف fidelidade e de perda de Yes 믿ado para os pais. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.